Como as nações sabem quem será o próximo Avatar? Bom, além das reencarnações voltarem uma em cada tribo, nessa mesma ordem que seria Terra, Fogo, Ar e Água, que isso já é uma dica muito boa de onde vai nascer o próximo Avatar. Basicamente, é feito um teste de forças e habilidade primeiramente, sendo que o Avatar sempre se destaca em todas elas. E depois disso, um teste dos elementos é feito com esses guerreiros mais poderosos. Então...